Isso foi uma atrapalhada, não foi? Cadê ele Fábio? Cadê ele Fábio? Eu vi uma linha aqui, a linha aqui Fábio! A linha aqui meu! Vai Fábio, vai Fábio! Você viu a linha? Caramba! Peguei aqui em cima do prédio! Aí Fábio! Não cai não! Não cai não, Fábio! Cai não, Fábio! Cai não, Fábio! Aí ó, tem que falar com a minha mãe pegar lá, ela tá na piscina Vai vim moeta! Ela tá lá! Está lá lá! Ela tá lá na sacada, ó! Vai vim ó! Vamos ver, vamos ver se ela vai vim. Olha lá ela lá, ó! Éhêêêêêêê! Olha lá, vai cair lá no nu! Ô Fábio, olha lá, Fábio! Vai lá filmar, Fábio! Puxa, puxa, puxa! Solta, solta, solta! Lindo o Pipa, hein, galera? Você tá com a carretilha aí? Nossa, que pipão lindo! Que lindo, Fábio! Aí, ó! Aí, minha senhora! Olha o Pipa aí, ó! Tava lá em cima do... Valeu a caída, né? Valeu! O Fabião vem caindo sozinho, hein, Fabião? Um monstro da queda! Caramba! Aí, ó! Eu vou lá pegar minha moto e vou cuidar da sua! Olha, mano! Que cruz, hein, galera? Então, os que nos perseguem é Jesus, meninos! Quer te mostrar o caminho Deus é fiel E quer te tratar com carinho Meu Deus é fiel Deus é fiel Deus é fiel E aí, ó! Aí, Fábio, peguei um rec! Olha, quebrou a linha, passo Quebrou a linha, mano Trava aí, trava, trava Vai cair ali, vai cair ali Eu travei, eu travei Eu travei, vai Vem, vem, vem Vem, vem Boa, menina Deixa eu ver Aí, sete jantos Olha, galera Show, hein, Predê Vamos pra trás Vamos pra trás Caramba E aí, menina Olha, mó pipão, menina Olha ele lá Caramba, velho Cadê a linha desse FIFA, velho Cadê a linha desse FIFA, fado Achou? Nossa, velho Nossa, tu pertinho aqui Olha isso, Fábio Danadinho, cara Olha a linha É Olha, não fica lá Não começa a puxar ainda não Cortando, hein? Aí, vai tocar, menino E aquele cortantinho dos caras, hein, Fábio Grossinho Vai, velho Pode rodar, pode rodar Eu gosto que você roda Eu gosto Eu gosto Você vem até a mão do pai rodando, menina Você vem até a mão do pai rodando, menina Você vem até a mão do pai rodando, menina Vem, veneno, vem Vem, vem Vem, vem Até a mão Vou até a mão do pai Aí, vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Aí, Frederico! Ó, Fábio! Ih, Fábio! Um monstro! Olha aí, galera! É do limpo-céu, Fábio! Limpa-céu, limpa-céu! Show! Tá limpa-céu! Bora, Frederico! Que equipe! Que equipe, hein! Que equipe, hein! Os caras só sob em nave, galera! Show, galera! Show! Show de pipa na rabiola! A rabiola já enganchou no filme! E o Fábio fica bravo! E, Frederico! Gostou dessa, né? Eu não entendi nada! Eu não entendi nada, mas deu certo, mano! Eu não entendi nada, mas deu certo! Alô, tá travando! Travando, galera! O Fábio fica aqui, ó! Tem rabiola, lindo o Fábio! Meu, ó! Tá chovendo o Fábio, galera! Show vendo, velho! Travar aqui ele, ó! Dá pra ver ele aí, Fábio! Tá bom! Eu tava esperando, mano, se você cortasse o ral, eu ia entrar aqui nessa rua, ó! Boa, sete janta! Não erra nada, hein! Não passa nada! E tá vindo outro aí, viu? Já tô te avisando que tá vindo outro! Aí, ó! Cuidado! Cuidado! Não vai perder a pipa, menina! Esse é bonito, hein! Tá de cabrito! Esse é colorido, hein! Esse não é quadriculado, porque a gente pegou muito quadriculado hoje! Tinha que pegar varonzinho! Véi, o cara de sebo! O velho hoje tá com a Rera Sola, ele tá correndo sozinho hoje atrás dos pipas! Mas também tem tanto pipa hoje! Tem tanto pipa, tem pipa pra todo mundo! Boa, velho! Boa, Fábio! Esse canal promete, menino! Esse canal promete, mano! Esse canal promete, mano! Olha a nave! Olha a nave! É pedido bom, menino! Deixa pra mim! Deixa pra mim! Ai, caramba! Esse é nave, mano! 90! 90, mano! Ó! Ó! Ficou de 90, dança dancinha! Dança lá, Gui, um pouquinho, lá, Gui! Vai lá! Não, vai lá! Dá uma dancinha lá pra você ter no vídeo, tio! Eu ponho a descrição! Ó, Gui! Ó, Gui! Ó, Gui! O dançarino! Dançarino da Globo, enfim! Do pastor, hein! O monstro! O que é isso, Gui? O que é isso, Gui? Não fala isso, Gui! Não fala que o velho pegou uma pipa na sua frente! Ele vai ficar fazendo três dias seguidos, velho! Você não pode deixar o velho pegou uma pipa na sua frente, Gui! É isso aí, Gui! É isso aí, Gui! Eu ponho a boca da velho, Gui! Cadê? O velho pegou dois pipa de olho! Ó, o velho pegou dois pipão, velho! Olha o velho aí, galera! Nossa, esse de balão aí, o velho! Fala aí, conta a história aí, o velho! Conta aí a história aí, velho! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Você viu o ô? Ih, a mão tá aí, velho! O que que vai estar? Ah, com o tamanho dessa rapiola, velho! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui! Ah, rap! Vai, Fabio, vamos, vamos Joga, Fábio, trava ele, Fábio Cadê ele, cadê ele? Aí, Fábio, tá subindo, Fábio Boa, moleque! Boa, Frederico! Boa, Fábio! Pegaram? Aê, mano! O bicho era grande também, aquele lá, hein? O quê? Tá vindo outro aí, ó! Estaltão! Você é grande, menino! Oi, Frederico! Caralho, tem um monte aí, mano! Isso foi uma atrapalhada, não foi? Quando a noite desce, eu buscarei na madrugada Aí, galera! Isso foi uma grande atrapalhada, não foi? Boa, Fábio! Olha, galera! Coisa linda, hein, mano! Pipão, hein, galera! Olha, mano! Olha esse, galera! Olha! Olha! Eu busquei! Pô, eu tive que colocar o de sumarrom também, né? Show esse, hein, Fábio! Olha! Rabuara inteira, Frederico! Que pipa, hein, mano! Olha! Chega, menina! Aê, ó! Você assiste os vídeos lá? Valeu! Obrigado! Você pegou pipa premiada! É isso aí! Valeu! Boa, menina! Aí, ó! Boa, menina! Aí, ó! Valeu, aí! Valeu! Show, hein, Fábio! O tamanho desse, mano! De 80, mano! Tem uma nave aqui, mano! Tô fazendo! Falou, menina! Valeu! É nóis! Caramba, hein, mano! Que pipa, hein, Fábio! Boa, galera! Bora! Esperar o véio agora! O véio foi até do outro! Acho que ele tem que colocar! O véio agora! Olha! P****! Passou em cima da árvore, mano! Vamos lá. Olha, olha. Olha, olha. Beleza? Beleza, menina? Olha o João, olha atrapalhando o resgate. Olha o João, logo você, mano. Boa, Fredê! Caramba, hein, Fábio. Manda que febrão, ó. Lindo, hein, mano? Que papel, galera, ó. Resgate, hein, galera? Que réu que o Fábio jogou, hein, mano? Que réu que o Fábio jogou, mano. E aí, menino? Que réu que o Fábio jogou? Vai sair! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Isso foi uma atrapalhada, não foi? Pega aí! Pega aí! Nossa, mano! Galera, hoje eu tô ridículo no réu, mano. Eu tô jogando no réu, não sei o que tá acontecendo, velho. Olha esse, mano do céu! Olha, galera, outro quadriculado, hein? Bora, Fábio, bora pra outra, mano. Tá ótimo!